Depois que foi aplicado a regra de se usar o capacete nas ruas de Coruatar pelos condutores de motocicleta, algumas preocupações surgindo por parte dos mototaxistas. Eles eletaram a nossa equipe que agora eles temem até transportar os passageiros, porque eles não sabem se é um cidadão ou se é o bandido que está pronto para tomar a sua moto. Eles eletaram também a nossa equipe que os bandidos estão usando até mulheres para levá-los até o local do assalto. E aí eles temem em razão disso. Aí ninguém não pode vacilar. Carregar chega um cliente que ninguém não conhece, a gente não vacila e não carrega. Deixa para carregar o centro que a gente conhece da cidade. Muitas vezes alguns deles usam até mulheres. É, usam até mulheres e ninguém não pode vacilar de jeito nenhum. Nós estamos trabalhando com cuidado aqui para não vacilar. E o que nós vacilamos, nós dançamos e tomamos até as nossas motos no caminho. Alguns de seus companheiros ficam até com medo de falar com a imprensa. É besteira, eu não tenho medo de falar com nada, eu sou tranquilo, eu nem me preocupo. A polícia militar já foi informada desse medo em que os mototaxistas estão tendo. E que a partir de agora vai trabalhar com mais rigor para tentar identificar as pessoas desconhecidas que procuram os serviços dos mototaxistas. E alerta a todos os profissionais dessa área que tem que ter o maior cuidado em transportar um passageiro. Pergunta para onde ele vai, se ele é da cidade, enfim, para saber se realmente é um passageiro ou se essa pessoa é uma assaltante.